Apertem os cintos, haverá uma turbulência. É, que meu som te toque de alguma maneira. Bem, eu tenho meus problemas. Você, os seus. Independente da proporção da tua dor, não desista. Sempre terá uma luz no fim do túnel. Mas por favor, que não seja uma pessoa em si. Jamais deposite tua felicidade sobre alguém. Não dependa disso. Que seja o amor. Não dele ou dela. O teu amor. Toda fase que passei me gerou marcas. É, sorrisos às vezes me fazem falta. Mas, muitas vezes me calei. Então minha voz sempre se aprofundou na música. É, eu sei que as músicas são um pouco astral. Cada um expressa seu interior de uma maneira. Aprendi isso. A vida me ensinou. E, talvez, nada esteja bem. Mas, um dia tudo vai melhorar. A moça dos olhos tristes, como um rapaz me disse. Ela nunca mais voltará. Desculpa se te decepcionei. Mas, saiba que, mesmo que tenham fechado os olhos pra minha dor, Eu amo todos vocês. Eu amo todos vocês. Que, mesmo que tenham fechado, que tenham fechado, que tenham fechado. Eu amo todos vocês. Mas, eu amo todos vocês. Obrigado.